Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre alojamento local. O tema desta semana vai ser panorama atual do alojamento local, mais especificamente no Airbnb, em Abril de 2020. Vamos fazer aqui um panorama geral da situação neste momento e o vídeo vai centrar principalmente em soluções neste período, neste desafio grande que nós enfrentamos. Eu vou dividir este vídeo em várias partes, vou dividir em 10 temáticas e vou abordando cada uma dessas mais especificamente. Primeiro, eu queria fazer aqui uma introdução à situação atual. Relativamente ao momento que nós vivemos atualmente, é uma situação bastante difícil. É uma situação que afeta não só o nosso país, nomeadamente Portugal, mas está a afetar também outros países, ou seja, vivemos neste momento uma situação de isolamento social e está a afetar não só Portugal, como outros países, como por exemplo o México, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, etc. Ou seja, é uma situação que está a afetar vários países e uma situação que afeta as viagens, as viagens que estão a ser feitas a nível global, mundialmente e não apenas a nível nacional. Ou seja, é uma situação que está a ser afetada um pouco por todo o mundo. Ou seja, neste momento há poucas reservas a serem feitas no Airbnb a nível nacional e globalmente, não é só no nosso país. A nível global existe neste momento uma situação em que há muito poucas viagens, ou seja, estadias, reservas, nomeadamente, a serem feitas. Era esta a primeira introdução que eu queria fazer a esta temática. No entanto, o vídeo lá está, vai precisamente no sentido de quais as soluções que nós podemos adotar neste momento particularmente difícil. Vou-me centrar principalmente nas soluções. Obviamente poderão ser soluções que não serão as melhores, mas são as possíveis neste momento e vou-vos tentar dar algum panorama sobre isso. Primeiro, o Airbnb lançou esta semana a temática de experiências online. O que é que é isto? Nós já tínhamos experiências que se podiam fazer através da plataforma do Airbnb para, por exemplo, visitar monumentos, um guia sobre como cozinhar determinados alimentos ou fazer de guia para visitar, por exemplo, um determinado monumento, ou seja, uma viagem para mostrar outras características da cidade. Existem experiências de várias temáticas, seja magia, etc. Muita coisa existe e pode ser feita a nível de experiências. Mas agora existe o contexto das experiências online, ou seja, são experiências que vocês podem submeter à plataforma para fazerem a partir de casa, ou seja, neste momento muita gente, muita gente mesmo está em casa a trabalhar e pode também fazer, submeter a sua experiência online para conseguir ter também alguns rendimentos nesta vertente. É uma situação nova, saiu esta semana, saiu muito recentemente, foi enviado o mail do próprio Airbnb a informar sobre isso e algo que vocês podem investir. Obviamente que, como é uma situação nova, não sei até que ponto é que em termos de ganhos isto pode ser muito benéfico. No entanto, se vocês forem os primeiros já a submeterem a vossa experiência, seja, por exemplo, aulas de yoga a partir de casa, aulas de exercício físico, aulas de culinária, formações sobre utilização de determinados programas a partir da internet, ou seja, qualquer experiência que vocês consigam fazer e que seja possível fazê-la a partir de meios online, através da internet. Isso são as experiências online, essa é uma solução que eu queria dar. Não está relacionada, obviamente, com o alojamento local, mas se vocês têm o vosso alojamento e são criativos o suficiente, como eu imagino que são, para arranjar da melhor forma a decoração dos vossos quartos, eu acredito que vocês vão ter ideias, particularmente neste momento, para fazer alguma experiência também relacionada com a vossa área de estudos, por exemplo, online. É que está uma primeira dica. Agora, vamos talvez à parte mais importante e que é mais relacionada propriamente com o alojamento local, que diz respeito aos cancelamentos. Ou seja, neste período está a acontecer, e durante os períodos mais próximos, está a acontecer muitos cancelamentos. Lá está, como eu referi no início, não a nível nacional, mas a nível global. Um pouco por todo o mundo está a acontecer isso. As pessoas estão a cancelar. Existem cancelamentos por parte do hóspede e existem cancelamentos por parte do anfitrião. Eu vou tentar abordar um bocado aqui as temáticas e quais as consequências sobre isso. Tanto o hóspede como o anfitrião, tal como anteriormente, poderiam cancelar uma estadia. Neste momento, o hóspede pode cancelar por motivo de circunstância de força maior, que são as chamadas Estenuating Circunstances, EC, que em contextos normais, as pessoas, se acontecer uma determinada situação, como por exemplo, um acidente com o hóspede que me impeça de viajar, ou ter de prestar necessidade de apoio médico a algum familiar, ou seja, existem várias situações contempladas, que em contextos normais, que não aquilo que nós estamos a viver neste momento, os hóspedes podem acionar e isso faz com que o hóspede seja devolvido sobre o valor que pagou pela estadia e o anfitrião não possa receber um valor de compensação. Então, um anfitrião pode ter a política de cancelamento flexível, moderada ou rígida. Quer isto ser que se for flexível em caso de cancelamento não receberá o valor, em caso de política rígida já receberá compensação, ou seja, temos estes três níveis em que a rígida haverá uma maior compensação no caso cancelamento do hóspede e a flexível poderá acontecer de não haver compensação por parte do hóspede para um anfitrião. No entanto, isto eram circunstâncias normais. Nestas circunstâncias que nós vemos atualmente, o próprio hóspede pode acionar esta circunstância excepcional por motivo desta Covid-19. E ao fazer o cancelamento, se for por esse motivo, há aqui várias situações a analisar. Se for feita a reserva, a reserva ter sido feita antes de 14 de Março de 2020, ou seja, no ano anterior ou até esta data, se a reserva tivesse sido feita antes para as datas de 14 de Março a 14 de Abril de check-in, se for entre estas datas, o hóspede pode pedir o cancelamento e recebe o valor total sobre aquele que pagou, ou seja, recebe uma devolução completa daquilo que pagou, se for nestas datas. E o anfitrião recebe, o que é que o anfitrião recebe? Devido a esta política de circunstâncias extenuantes do Covid-19, recebe 25% sobre a sua política de cancelamento. Ou seja, se a reserva tivesse sido, por exemplo, de 100 dólares, e se fosse nestas datas que as especifiquei, o hóspede poderia receber, no caso de ser flexível, e também uma devolução completa, aliás, não é pelo facto de ser flexível, é pelo facto de ser a circunstância Covid-19, poderia receber o valor, e o anfitrião receberia 25% da reserva, ou seja, neste caso de 100 dólares receberia 25 dólares de compensação. Isto é de um fundo que o Airbnb criou de 250 milhões de dólares, especificamente para compensar, de uma certa forma, os anfitriões que têm reservas que foram canceladas por esse motivo e possam perder maior nível de rendimento para, obviamente, efetuarem as suas despesas. Se estiver dentro destes critérios, poderá ser feita para o anfitrião uma devolução dos 25% e o hóspede pedir a devolução do total de dinheiro. Se, no entanto, for, por exemplo, uma reserva também até 14 de Março de 2020, ou ano passado, feita, ou até 14 de Março de 2020, e a data de check-in for entre 14 de Abril e 31 de 2020, de Maio, se for durante estes períodos. Existe também a possibilidade de pedir circunstância extenuante por motivos que fosse a maior do Covid-19, mas nestes casos o hóspede poderá selecionar uma alternativa das seguintes. Poderá pedir para alterar a data de estadia, para uma data, por exemplo, posterior. Poderá pedir a devolução total e, ao pedir a devolução total, divide-se em duas. Poderá pedir a devolução total do valor e, nesse caso, por circunstância de Covid-19, e, nesse caso, não haver, ao pedir a devolução, não haver lugar ao próprio anfitrião receber o valor que seria normal, receberia também 25% da política aplicada, mas poderá pedir também o valor em cupão do Airbnb. Ou seja, recebe um valor do cupão no valor da viagem, por ser uma viagem de 100 dólares, recebe um cupão de 100 dólares, em que pode utilizar, se não estou em erro, até ao fim do ano de 2021, que pode usar esse cupão para essa viagem. E, nesse caso, o próprio anfitrião receberá o valor total do cancelamento, segundo a sua política. Ou seja, se fosse uma política, a Rígida poderia receber mais do que os 25% que se estaria afetado. De referir que estes 25% é uma medida que o Airbnb está a fazer, porque, noutros casos, não seria aplicável, tendo, enquanto este fundo, 250 milhões de dólares para cobrir estas situações, porque o Airbnb sabe, e todos nós sabemos, que os anfitriões são os que fazem mover aqui a própria plataforma. Ou seja, foi decidido dedicar um fundo para, de certa forma, colmatar os cancelamentos que os anfitriões estivessem a sofrer, para ajudar, de certa forma, aquilo que está a acontecer. Eu sei que isto pode não ser a solução melhor que existe. É uma solução que foi definida para tentar ajudar um pouco os cancelamentos. Mas, neste momento, está definido, desta forma, pelo Airbnb. Agora, mais aqui, uma situação que eu queria referir. Neste momento, estão a ser procuradas, a nível internacional, mais estadias de longa duração. E porquê que estão a ser estadias de longa duração? Existem poucas reservas que estão a ser feitas, mas as que estão a ser feitas, são de um mês ou mais, porque, neste momento, é um período de circulação mais reduzida. Muitos países também fecharam as suas fronteiras e há necessidade de determinadas pessoas, seja profissionais de saúde, seja pessoas que estão com as suas férias já em determinado local, por motivos de não poderem viajar nesses países, precisam de ficar mais tempo num determinado espaço. Ou seja, reservas longas de um mês ou dois meses pode também ser uma solução alternativa, se vocês quiserem aumentar o vosso calendário, para potencialmente receberem mais reservas. Sei também que isto não é uma solução, o ideal, mas é uma alternativa, uma sugestão, que eu também deixo abrir no vosso calendário para reservas de um mês ou mais. Mas poderá haver potencialmente mais interessados nessas situações. E depois, para referir também o seguinte, esta também é uma notação importante, que é o próprio Airbnb vai fazer um, reúne um fundo de 10 milhões de dólares para compensar anfitriões que, por algum motivo, por terem sofrido um impacto muito grande, dependerem, por exemplo, exclusivamente do aluguel local e terem de pagar, seja o seu aluguel da casa, seja as despesas mensais e, por ter perdido muitos rendimentos, não consegue suprir essas necessidades, existe então este fundo de 10 milhões de dólares, em que um milhão de dólares foi doado pelos próprios trabalhadores do Airbnb, trabalhadores que trabalham inclusivamente no Porto, em Portugal, em todo o mundo, que doaram para esta causa, para auxiliar os anfitriões nestas situações. 1 milhão de dólares, 9 milhões de dólares foi doado pelo Conselho de Administração do Airbnb, a título pessoal para este fundo, para em conjunto os 10 milhões de dólares poderem auxiliar anfitriões que queiram candidatar a este fundo de ajuda. É necessário obter alguns requisitos, vocês podem consultar na página do Airbnb, um deles é ser superhost, outro deles é depender como financiamento principal do alojamento local do Airbnb para as despesas que têm atualmente, existem aqui alguns critérios que é preciso recorrer, obviamente que se for a título extra que vocês tiverem rendimentos do Airbnb pode não ser aplicável, mas se for um fundo, forem rendimentos que vocês usam no dia-a-dia para pagar as suas despesas, até porque dependem exclusivamente destes fundos, desta plataforma, deixo a sugestão, recomendo, candidatem-se a esses fundos porque foi criado precisamente para isto, para auxiliar as situações de anfitriões que sofreram muito com os cancelamentos e podem ver aqui alguma, por muito pequena que seja, ajuda para as vossas despesas neste período. Outra nota que é o facto de indicar anfitriões. Neste momento está suspenso o programa de indicação de anfitriões, o que eu acho que faz sentido também, ou seja, não é possível indicar anfitriões para se registarem na plataforma, obviamente que eles podem registar, mas com uma indicação para se receber bónus não é possível. Neste momento, no entanto, ressalvo, no entanto, quem já tinha indicações feitas de anfitriões e se o anfitrião já tinha colocado o anúncio e estava à espera de receber o primeiro hóspede e que ele fizesse o check-out para a pessoa que indicou o anfitrião poder receber bónus e o próprio anfitrião também receber bónus, nestes casos, Airbnb vai continuar a pagar, ou seja, não é possível indicar anfitriões novos, mas se já tiver neste estado esta situação de referenciação, o Airbnb vai pagar bónus na mesma. Isto relativamente às indicações de anfitriões. Outra nota também que é, o Airbnb achou que neste período seria um período que os próprios anfitriões poderiam disponibilizar os seus espaços para auxiliar os profissionais de saúde no combate nesta situação relacionada com a Covid-19. Ou seja, vocês podem se candidatar na própria plataforma para auxiliarem e dessa forma conseguirem prestar o vosso local para profissionais que estejam na linha da frente do combate, profissionais nomeadamente relacionados com a área de saúde. Vocês podem oferecer o alojamento, está possível isso. Se por algum motivo vocês não puderem disponibilizar o vosso alojamento, seja pelas mais diversas razões, existem também a possibilidade, caso queiram fazer, que é fazer um donativo ao próprio Airbnb para o combate a esta situação que todos enfrentamos. Ao fazer esse donativo, vocês podem escolher o valor que quiserem, podem, por exemplo, fazer por PayPal. Eu, a título pessoal, não disponibilizei o meu alojamento por várias razões. No entanto, eu, devido àquilo que o Airbnb, de certa forma, direto ou indiretamente, fez como ídolo, mas principalmente pela razão que estamos a acontecer neste momento, eu decidi também fazer um donativo ao próprio Airbnb. É um valor pequeno, mas eu acho que se todos nós contribuirmos, de certa forma, para toda esta situação, poderámos todos juntos conseguir ter e ultrapassar a situação de uma forma mais fácil e, com a ajuda de todos, é, obviamente, mais fácil. Isto relativamente aos donativos. E porquê que eu achei que seria bom fazer donativo nesta altura? Primeira razão que eu já expliquei agora, porque acho que é uma situação que vivemos a nível mundial que merece a ajuda de todos. Depois, também, também falar sobre o meu caso mais pessoal, o Airbnb foi a plataforma que eu utilizei no momento em que eu não estava empregado, numa altura em que eu não tinha emprego, eu decidi colocar a título experimental, na minha casa, um quarto disponibilizado nesta plataforma. Na altura, não se falava muito de alojamento local, nem Airbnb, mas eu decidi arriscar, eu coloquei o anúncio, porque na altura estava esse emprego e achei que poderia resultar, de certa forma, não sabia como iria correr, eu coloquei o anúncio, passado sensivelmente um mês, eu repito, um mês mais ou menos, ou seja, não foi instantâneo, recebi o primeiro hóspede, foi um senhor brasileiro, na altura, que reservou e foi isso que me motivou para continuar com as hospedagens. Neste momento, também, refira-se que eu não estou a hospedar neste momento por várias razões, também mais por nível de disponibilidade horária, vamos ver de futuro, mas já há algum tempo que eu não estou a hospedar, mas retornando então a essa situação. Foi o primeiro hóspede que eu tive, ou seja, comecei a ter alguns rendimentos enquanto não tinha um trabalho, ou seja, funcionou como extra para dar alguns rendimentos enquanto não conseguia ter um trabalho a tempo inteiro, por isso estou extremamente grato, por isso ter acontecido, porque foi o Airbnb que me permitiu, de uma certa forma, quando eu estava desempregado, ter os meus primeiros rendimentos. Foi o Airbnb que permitiu conhecer algumas pessoas no curso desta viagem, que, nomeadamente, uma pessoa também que foram e estão a ser muito importantes para mim. também ajudou-me, porque me tornou uma pessoa que faz e cria estes conteúdos para o próprio Airbnb. A temática principal deste canal está relacionada também com o alojamento local, que por sua vez está relacionado com o Airbnb. Ajudou-me nesse sentido, ou seja, depende, de certa forma, o meu canal desses conteúdos. Também permitiu-me ser especialista da comunidade Airbnb aqui a nível nacional. Por isso, por todas estas razões e mais algumas, eu achei, e pelo menos para mim, que fazia todo sentido se eu pudesse contribuir de alguma forma, não com o meu alojamento, porque não me é possível, por várias razões, mas porque com o donativo sim, achei que faria sentido e fiz. E aconselho, se vocês acharem, obviamente, por bem, fazer então esse donativo. Agora, mais aqui algumas temáticas. O que acontecer, o que fazer se, determinado, ocorrer uma situação que, ou seja, o anfitrião, poderão estar sinalizados como uma situação de Covid-19? Se for em âmbito nacional, em âmbito de Portugal, a primeira coisa que deverão fazer é contactar, seja os contactos disponíveis a nível nacional para o devido efeito, seja o próprio Airbnb, ou seja, fazer uso destes duplo contacto das autoridades nacionais específicas para o efeito e avisar o próprio Airbnb para serem tomadas medidas e para vos poder auxiliar também. Ou seja, fazer estas duas situações se houver alguma indicação de alguém afetado com esta Covid-19. E, para finalizar, eu disse que não há a possibilidade de indicar anfitriões para alojarem o seu espaço, mas há a possibilidade de indicar anfitriões para experiências. Ou seja, vocês continuam a poderem indicar anfitriões para experiências, mais especificamente até para experiências online. Se vocês já tiveram uma experiência e quiserem indicar alguém, tanto vocês como a pessoa que receber a primeira hóspede de experiência online, receberá um valor e vocês também receberão um valor. Ou seja, podem receber um valor se indicarem anfitriões de experiências. Portanto, foram estas temáticas que eu quis abordar neste vídeo e precisamente nesta altura. Normalmente os meus vídeos saem com desfazimento de um mês ou até mais. Este vídeo foi gravado mais recentemente para fazer face à situação atual, para vos poder explicar um bocado algumas soluções que eu sei que podem não ser as melhores, mas são as possíveis neste momento. Possivelmente poderão existir mais. Neste momento existem estas. Eu queria-vos dar esta palavra com estas soluções. Eu já falei num vídeo passado que assim que houvesse mais novidades iria-vos indicar, falar neste vídeo neste preciso momento para vos indicar essas alternativas que existem neste momento. E para finalizar, queria também deixar aqui uma nota. Este vídeo está disponível online. Está em português. Eu sou de Portugal. E devido a todas estas soluções e por o Airbnb me ter ajudado em todos estes momentos que eu já referi, deixo a indicação. Se este vídeo for visto, deixo o convite, nomeadamente ao CEO do Airbnb, ao Brian Chesky, se ele numa melhor altura quiser visitar o nosso país, a nossa cidade, Porto, Portugal, portas abertas a qualquer altura que ele queira visitar-nos aqui no nosso país, na nossa cidade, para nos conhecer, abra as portas e ele e a sua família poderão vir e terei todo o gosto em recebê-los para conversarmos um pouco sobre toda esta situação que está a passar aqui momentos mais tarde numa melhor altura, para podermos trocar aqui algumas experiências. E obrigado a todos agora. Agora a vocês que estão a ver este vídeo, que são as pessoas que fazem sentido neste momento o facto de eu estar a revelar-vos estas informações. Obrigado a todas as visualizações. Obrigado a toda a gente que coloca o gosto nestas temáticas. São períodos difíceis, obviamente. E eu também ressinto-me, seja a nível de subscritores, visualizações, entre outras situações, mas eu vou estar aqui a acompanhar sempre que possível, a vos darem indicações sobre o panorama atual. Este foi o panorama de abril do Airbnb em 2020, abril de 2020. Deixo-vos então com estas ideias. Obrigado mais uma vez. Coloquem gosto se de facto, obviamente, se gostaram destas temáticas. E subscrevam, continuam a subscrever se tiverem a entrar-se nestas temáticas e noutras, porque este canal não é só exclusivamente de alojamento local. É de alojamento local, economia, educação, unboxings, música, etc. Tem várias temáticas. Se vocês gostarem desta e de outras temáticas, subscrevam e estejam atentos ao canal. Obrigado e por esta semana ficamos em todo por aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!